Eu tô grávida! Que? A Karina tá grávida! Eu escutei! Ela tá grávida! Você pegou a vida dela! Eu sei! Ela não sabe nem lavar o barrocha! Para de aparecer! Mas a Karina também! Gente, gente, gente! Eu não tô me sentindo muito bem! O que que aconteceu? Ai, não sei! Será que foi alguma coisa que eu comi? Tô meio enjoada! Será que foi aquela poção? A poção, eu não sei! Ai! Eu acho que eu vou vomitar! Se bem que... Ai, pessoal! Tô com muito enjoo! Muito, muito! Pera! Fizinha! Será que ela tá... Será que ela tá... Será que ela tá... Grávida! Alequina! Não é possível! Alequina, não! Ela pode estar grávida! Não, não pode ser! Alequina, como assim? Eles estavam namorando... Começaram a namorar de novo... Mais umas três semanas... Que isso? Como assim? Tá com enjoo? Vamos levantar! Levanta, levanta, levanta! Muito mal! Levanta, amiga! Levanta, amiga! Alequina, o que você tá sentindo? Às vezes é só uma tontura! Olha o que você bebe! Às vezes tem só uma poção louca lá! Ai, tô tonta! Será que ela tá grávida? Será que ela tá grávida? Será que ela tá grávida? Eu não sei! Eu acho que eu preciso... Vomitar? Meu Deus, gente! Vomita ali no matinho! Vai lá, Alequina! No matinho! O que você vai fazer se ela estiver grávida? Eu acho que ela não tá! Quem vai cuidar da criança? Ela pode ter comido só alguma coisa assim, não! Quem vai cuidar da criança? Ela tá vomitando lá, coitada! Tá passando mal! O que você vai fazer? Ela não tem nem marido! Ela não tem nem marido! O que você vai fazer vai ter que fazer? Eu não sei! Será que abandonou ela grávida? Ai, pessoal! Acho que tá um pouco melhor! Tá melhor? Melhor que a madrinha? Acho que sim! Daqui a pouco eu vou também! Amiga! Você acha que você tá grávida? Ai, pode ser! Não sei! Gente... Como que desculpa se tá virada? Já chega dessa dúvida! Eu vou lá na farmácia agora! Comprar o negócio! Eu vou com você! Então vamos! Alequina! Fica aí! A gente vai lá comprar! Não sai daí! Vem! Vem pelo! Vamos atrás! Mas será que ela realmente tá grávida? Eu acho que sim! A gente tem que achar! Eu vou comprar um teste de gravidez pra ela! Vinte minutos depois... Qual que a gente compra pra levar pra Alequina? Esse é teste de gravidez pra levar pra Alequina! Deixa eu ver se tá escrito! Tá escrito teste de gravidez! Esse aqui é dos bons, ó! Que eu vi na internet! Ai, vamos levar um desse! Tem mais coisa pra levar ou não? Eu acho que não! É só isso aqui? Eu acho que não! Não! Leva esse rosto assim daqui! Não, da caixa branca! Ai, tem tudo! Não sei qual que a gente leva! Vamos lá com isso aqui! Vamos escolher, galera! A gente vai escolher e vai levar pra Alequina! É isso aí! Mais tarde! Pene! Será que ela vai fazer o teste de gravidez? Eu acho que sim! Olha aqui, galera! Tá escrito teste de gravidez! Será que dá certo? Eu acho que sim! Tá! Amigo! Alequina! Como que abre isso aqui? Não sei! Calma, vai quebrar! Vocês trouxeram? Isso aqui! Eu não sei como usa! Deixa eu lembrar! Gente, olha só isso! Retire o teste! Remova a tampa! Tira a tampa, amiga! Incline o teste! 45 graus e faça xixi! Isso que eu vou lá! Você vai fazer xixi nesse negócio! Vou! Vou lá pro banheiro, então! Coloca a tampa! 3 minutos! Vai aparecer se tá ou não tá! Tá bom! Como que vai saber? Não sei! Tá mostrando o risco aqui! Eu não sei! Você acha que eu vou fazer o teste de gravidez? Eu acho que vai aparecer aqui, ó! É um ou dois riscos! É tipo um negócio assim! Quando aparecer duas listras, o resultado do teste é positivo! E quando aparecer uma listra, o resultado é negativo! Ah, entendi! Gente, olha só! Será que vai dar certo? Será que vai dar certo isso aqui, ó? Eu tô com medo! Aliquila, boa sorte! Vamos lá no banheiro com Aliquila! A gente fica do lado de fora! Mas é que eu não vou conseguir fazer xixi assim com vocês no banheiro! Não! A gente vai ficar aqui fora! Então vai lá no banheiro sozinha! A gente vai lá! Tá bom! Teste de gravidez! Será que eu tô grávida? Será que fizeram ser feitiço? Tem um neném aqui! E eu não tô sentindo nada! Será? Ai, vou tentar! Ai, pronto! Agora só vou tentar aqui! Esperar três minutos! Ai, meu Deus! O que será que vai dar? Ah! Meu Deus! E agora? Gente, agora! Vocês vão sempre! Gente! O que? Eu preciso contar pra vocês! Ai, meu Deus! O que? Olha aqui! Eu vou falar! Eu tô grávida! O quê? Como assim? Olha aqui! Eu tô chocada! Olha aqui, gente! Deu dois risquinhos! Deu dois risquinhos, gente! Você tá grávida! E agora? Tem um bebê aqui dentro! Tem um bebê? E agora, gente! A gente precisa achar o Coringa! A gente vai fazer agora! Grávida? Como assim? A Coringa tá grávida! Meu Deus! O que foi que eu fiz? Ela tá grávida! E o Coringa agora tá com aquele filão! Gente! Ela era minha amiga e eu... Agora eu avonio! Me tá dando! O que foi que eu fiz? Ai, meu Deus! Eu tô tão arrependida! O que eu faço agora? O que você tá fazendo aqui de novo, Carol? Tá, olha novamente! Olha que ela tá grávida! Eu escutei! Ela tá grávida! Você salvou a vida dela! Eu sei! Ela não sabe nem lavar uma roupa! Chega! E o Coringa? Calma! Ela não sabe nem lavar uma roupa! Ela não sabe ter onde é casa! Ela não vai ter um bebê como? O que a gente vai fazer? Tá bom! Você tá arrependida agora, mulher? Desculpa! Não vai trazer o Coringa de volta! Você tá precisando falar! Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Ai meu Deus do céu! Cadê o Coringa? Fala! Tá! Olha! Eu só posso dizer que o Coringa tá com um super vilão muito malvado por sinal! Só que eu não posso falar que ele é! Porque senão eu... Como assim? Você entendeu? Ai meu Deus! E eu só posso falar que... Ele tá na floresta! Floresta? Que floresta? Qual floresta? Na floresta! Qual floresta tem 50 mil florestas, garoto? Gente! Qual dela? Tá! Tem um lugar abandonado perto... Pode ser? A gente pode procurar em toda! Vamos! Eu ajudo o Coringa! Não! Você não vai! Você somente! Não acreditar nela! É! Gente! Mas é a única pista que a gente tem! A gente tem que ir lá e você tá lá! Se ela falar que tem um lugar abandonado... Automaticamente deve ser hoje ter a floresta do colégio abandonado! Ah! Será? É aqui perto! A gente tem que ir lá! A gente tem que ir lá! Ele pode estar lá! É a única pista que a gente tem! Desculpa gente! Não! Sai daqui! Você não vai com a gente! Tchau! E agora o que a gente vai fazer? Tá bom! Tá! Antes de focar na vida dela... Porque automaticamente... A Alequina não está com o Coringa! Ou seja... O bebê tá sem o pai! A gente precisa deixar o pai do bebê! Seu Deus! Eu nunca imaginei isso! Galera! Comenta aqui embaixo! Vocês acham que o Coringa está preso na floresta do colégio abandonado? Se vocês querem que a gente vá lá... Comenta aí embaixo! Comenta que a gente vai na floresta... Alequina! O que tá acontecendo? Ai de novo gente! Tá enjoada! Tô enjoada! Parece que eu vou desmaiar! Tá tudo bem! Vai passar! Vem! Tem que socorrer! Ela chama o médico! Eu fiz um tutorial! Tutorial do que? Um tutorial de medicina! Ai deus! Eu só quero nem falar! Na internet eu vou ajudar ela! Tá bom! Tchau gente! Até o próximo vídeo! Tchau!